Depois de estrear na Band com status de estrela, Fausto Silva terá seu programa adaptado na emissora. Um baque, eu sei. O motivo é o seguinte, o apresentador não está conseguindo bancar os altos custos. Com isso, 40 funcionários já foram demitidos. Mas o corte valendo ainda vem aí, porque a atração será reduzida muito em breve. Em 2023, deixará a grade de segunda a sexta e deverá voltar aos domingos. É que com a chegada do novo ano, a cláusula que o proibia de comandar uma atração dominical vai ter vencido. Faustão durante a semana não é algo que agradava o titular desde seus tempos na Globo. O diretor de entretenimento, Ricardo Waddington, havia sugerido que ele trocasse os domingos por alguma outra atração semanal, mas o apresentador não quis. Ele entendeu que seria andar pra trás. Por isso, na Band, o veterano só deixou os domingos pra ficar todo dia na TV. Só que o tiro saiu pela culatra. A audiência não acompanhou o alto custo e o formato diário não se sustentou. O Faustão na Band tem média que varia de 3 a 4 pontos na Grande São Paulo. O principal mercado publicitário do país e é quarto colocado no Ibope. Em alguns dias, chega a se aproximar da Record pela disputa pelo terceiro lugar. Apesar disso, a conta não tem fechado. Os detalhes desse BO na Band você lê no texto de Carla Bittencourt, aqui no Notícias da TV. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau!